Com certeza, definitivamente, isso daqui é uma carta de Yu-Gi-Oh! Chama aí todos os pais, porque agora temos suportes para... Tempai! E fala, galerinha! Tudo na paz, eu sou o Mark Shadow, trazendo aqui mais notícias do mundo de Yu-Gi-Oh! Dessa vez aí, uma nova carta para Age of the Enemies! Essa próxima minha colega vai chegar no final desse mês, lá no OCG, pra nós e a nossa coleção aí de Outubro! E temos aqui um novo suporte para Tempai, né? Um deck aí que... Ei! As pessoas não gostam tanto, mas tá ganhando nenhum suporte. Será que é tudo isso mesmo? Será que vai fazer jus às cartas de restante? Bom, vamos aqui conferir. É uma carta mágica contínua. Na última coleção de frente foi Breeden. Foi lançado esse dragão aqui, né? Que todo mundo chama aí de dragão calvo, mas sei lá, né? É um dragão calvo e também uma trap. Mas vamos aqui por parte com esse suporte. Porque com certeza o próximo suporte será um síncron, né? Porque o síncron interage não, né? É a arte dos três dragões. E isso é um dragão novo, então... É! Não tem um síncron envolvendo esse dragão, mas... Fica aqui, né? O nosso pensamento. Então temos aqui uma carta mágica contínua. Ah! Sangue em furo. Ok. Segundo é feito uma vez por turno. O primeiro o quê? Uma vez por turno, quando um monstro é destruído por batalha envolvendo um monstro fogo dragão, você pode dar alvo em um desses monstros destruídos e faz special sumo na posição de defesa. Ei! Bateu ali no bicho do oponente, explodiu ele, ele fez esse spell, invoca do seu lado do campo, na posição de defesa. Por que, Konami, né? Tudo bem, né? Que esse monstro aqui vai poder trigar, fazer uma pá de coisa também, né? Ok, tranquilo, né? Então, se o monstro do oponente for um negate ou algo do tipo, você suga aquele monstro e fica com um negate pra você. E se for um dragão, melhor ainda. O outro efeito é que durante a main phase do seu oponente, você vai pagar mil pontos de vida e dá alvo em uma sanguinha, spell travel no cemitério e seta ela, mas mana quando sair do campo. Tá, isso aqui é interessante, porque se você não conseguiu matar o seu oponente, e se essa carta ainda estiver viva, né? No final do turno do oponente, você seta o campo ou você seta a quick. E setando a quick, você ganha do seu oponente no próximo turno, né? Porque só a quick, basicamente, aí já é um OTK, né? Então, é. É um spell ok, interessante, mas primeiro, você vai buscar a quick, o campo ou esse spell, né? Tem isso também. Porém, quando o turno do Davi é aquilo. Se você não matou o oponente no seu turno, você passa pra ele, beleza? Você vai jogar a dele ali. E aí, no final do turno, se você ainda estiver vivo, com certeza, provavelmente você vai estar vivo. Aí dá o efeito dela, seta o campo do seu cemitério, se ele estiver destruído, seta a quick. Ou melhor, você vai setar essa trap aqui, que ainda vai chegar pra nós agora, em Infinity Forbidden. Essa trap é bem interessante pro Tempai quando vai primeiro. Por quê? Bom, era trap, né? Buscava aqui pelo dragão branco, ou o dragão branco que busca? É. O dragão branco que busca. E durante a main phase, se todos os monstros que você controlam for o dragão fogo, e o seu oponente tiver mais monstros que você, você vai encerrar aquela main phase. Simples assim. Você vai encerrar a main phase do oponente. Ou seja, tecnicamente, você consegue fazer um lock no oponente. Porque tem cartas que você burla, pula a main phase do oponente. Então, você pula na main phase do oponente, e você pula na main phase do oponente, automaticamente, ele vai pra end phase. Porque se ele não tiver batalha, ele não pode passar pra main 2. Então, você meio que pula a batalha do oponente, né? Eu pulo o turno do oponente. Mas, ainda assim, é uma trap bem boa, porque você vai encerrar a main phase, obrigando ele pra batalha. E, dependendo do campo dele, ele não conseguir atacar, ele vai pra main 2. Então, ele não joga direito, né? Ele só faz o campinho ali, e passa, e tenta não morrer. E, então, esse spell aqui, pode sim, cadê? Pode sim, você tá, essa trap, né? Então, você faz isso, e tenta pular de novo a main phase do oponente no próximo turno, e tem uma sobrevida, né? É uma spell interessante, é uma spell ok. O prego dure todavia, né? O campo é bem melhor, a quick é bem melhor. Até essa trap estranha aqui, eu acho que é bem melhor que essa spell, né? Mas, só o futuro irá dizer, né? Essa coleção vai chegar no final desse mês, lá no OCG, e pra nós é só em outubro. Então, até chegar a outubro, muita coisa pode acontecer. Vamos falar aqui de uma outra carta. Uma outra carta que também foi anunciada em Rage of the Abyss, porém, semana passada, mas eu não trouxe aqui news, né? Que é uma carta pra Ragna Raika. Esse arctipo aí, né? Que tá, 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 tá bem quietinho, né? No seu canto, mas interage muito bem com plantas, inseto, e plantas, inseto, e qual outro que ele interage também? Plantas, inseto e réptil. Uma trap interessante, interage muito bem com as cartas de Infinity Forbidden. Temos aqui, então, a Ragna Raika Brescher Wistria. Uma trap contínua. Você usa o preço segundo efeito mais por tudo. O primeiro que você vai fazer Special Summa dessa carta, como um monstro normal. Planta Trevas nível 4.600 e 0. Ok. E, então, se você controla um Ragna Raika Link, você pode banir duas cartas no cemitério do oponente. E isso aqui é muito interessante, porque tem um link do Ragna Raika que busca traps do seu deck. Então, beleza. Você já vai ter o link ali. Então, ela entra como se fosse o Hakuero, né? Do Eldritch, que banha uma carta. Mas aqui, banha duas. Bane até duas. Você invoca ela, pum. Bane duas do oponente. Interessante, interessante, interessante. E outra vez que durante a End Phase, você se catar no seu cemitério, você embaralha dois monstos. Inseto, planta e o réptil do seu cemitério e o banimento e seta essa carta de volta. Ok. Então, ela volta, né? Ela volta, ela se seta. É uma ótima carta. E não só isso. Os Ragna Raika, eles são mais utilizados como link, né? As casas de Mendek não é tanto. Então, você pode só meter o link ali e usar essa trap. E, além do mais, essa trap também é meio que buscável por outro monstro que está chegando em Infinity Forbidden. Que é o Rabbit, o Silhouette Rabbit. Que ele seta uma trap contínua que pode ser invocada. E como essa trap aqui se invoca como monstro, essa carta aqui seta ela. Então, você pode ali usar ele, setar a trap e depois linkar, fazer algum paranoia doido. E, infelizmente, ele é ilusão, né? Então, os Ragna Raika não podem ser feitos porque eles são feitos com inseto, planta e o réptil. Mas, você consegue fazer uns paranóia ali pra botar um link ali no campo. E essa trap aqui ser um college, né? Ser um digicrow aí pro oponente, né? Interessante, né? Você ativa essa trap. Porém, a gente não vai conseguir tirar ele com o Cosmo ou coisa do tipo. Sim, que é uma rotina, né? Mas, ele entra no campo, banha as coisas do oponente. E aí, no cemitério, ela recicla dois monstos e ainda se seta. Pô, essa trap aqui é boa, hein? Essa trap aqui é interessante pro tipo aí de inseto, planta e o réptil. E vamos ver aí, né? Como vai ser até lá. O deck de planta e certas coisas lá no OCG, até o meu ver, não é tão interessante assim. Mas, com certeza, é uma trap muito interessante aí pra nós aqui do TCG. Mas, e aí, meus amigos, minhas amigas. Gostaram dessa casa de tempai? Você acha que tem potencial? Você acha que agora o campo vai ser limitado ou a Quico ou algo do tipo? Porque agora tem uma carta que recica elas? Comente aqui embaixo pra sua opinião, de vocês. Não se esqueça, membros estão já ativos. Então, seja membro aí pra ajudar o canal. Se inscreva no canal. Estamos rumo aí, chegando aí quase, né? 2.800 inscritos. Dá uma olhada também no nosso Discord. Vamos ter um mega torneio aí no próximo sábado de Atributo. Então, participem aí, meus caros amigos e amigas. Mais uma vez, obrigado a todos por ficarem até aqui. Eu sou o Machado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.